Estilo Ned for Speed, né? Ficou temático o Celtinha, ficou diferente Eu cheguei pra fazer, era 5 da tarde E nós terminou, era 4 da manhã O da hora é que você pintou de uma forma Num brilho que parece que é de metal, véi Muito louco, galera É solda falsa também, né? É verdade aqui, ó Ele anda na fixa, família, ó Não é ar não, tá? É fixa Tem que respeitar Dessa vez eu com a configuração toda diferente Então se não é inscrito no canal Já se inscreve aqui pra fortalecer, pra incentivar Meu parceiro, mais uma, né? Configuração diferente, véi Se apresenta pra galera do canal, irmão Sou o Daniel, tô do Celtinha aí Aquele projeto monstro de 27 anos Rapaziada, esse carro já teve tanta configuração, mano Isso que é da hora Olha o sorriso do lasanheiro Não, e agora ele fez uma parada totalmente diferente, né? Tem que mudar um pouquinho, né? Então vamos lá, Celta Ani Modelo Pra quem não acompanhou o primeiro vídeo Ele é um Celta 2002, 2003 Modelinho chinês, né? O primeirinho Duas portinhas e tal E tem vários facelifts esse carro, né? Tem, tem Irmão, agora vamos começar aqui Qual que foi a ideia de fazer essa parada temática? Que aqui é que nem a gente tava falando ali, né? Estilo Ned for Speed, né? Olha lá, ó Ficou temático o Celtinha Ficou diferente Como é que surgiu essa ideia? Eu vi num 370Z Lá na gringa Aí eu falei, mano Um dia eu vou fazer Meu Celtinha é preto e tal Dá pra fazer parecido Aí Esses dias que Meti o louco e fiz Chama, fi, ó Ficou diferente Ó, muito trampo pra fazer Como é que foi? Desenhou, mandou na gráfica Como é que é? É, fez a arte Aí mandou na gráfica O cara imprimiu em dois papéis, né? Que ele é o Ele é o cromado por cima E branco embaixo Certo Aí teve que recortar duas vezes Aí deu trampo, velho Eu cheguei pra fazer Era 5 da tarde E nós terminamos Era 4 da manhã Caraca, velho Quase 12 horas Mas você já tinha mandado fazer na gráfica? Já Ah, tá Já tinha mandado a arte já pra ele Não, o bastado é o recorte, né? Certinho Mas ele recorta na máquina lá Ah, entendi Mas é que deu trampo pra colar no carro Imagina, tem que ficar medindo, né? É, é É, galera E você fez pra ir num evento Street Valley, né? Foi num evento, é Street Valley Deu o que falar lá, não deu não? Deu, deu o destaque lá Ó, que da hora Carro destaque, fi Ó, reconfiguração de roda tá diferente, né? Tá diferente também Vou mostrar algumas coisas Deixar a roda por último Porque aqui é cereja do bolo, né? Demorou Ô, Dani Aqui na frente você modificou da última vez Alguma coisa, não foi? Mano, aqui acho que tá a mesma coisa Só mudei que eu coloquei esse É tipo um baixinho É, Baixbar o nome Isso daí Também é outra referência da gringa, né? É Os carros de drift que usa Ó, rapaziada Que muito louco E acho que em BM Eu já vi Não sei se foi em Civic É, tem BM E GT86 Que louco, mano Isso que é da hora, galera Esse projeto dele aqui, ó É inspirado em muito carro da gringa Tá ligado? E o que é mais da hora Que é em PVC, né? É, tudo PVC Que foda Você não A galera não entende nada Quando você falar que é PVC, não Muito bem feito Você que fez mesmo, irmão? Eu que fiz A sua mente não para, né? Não para, mano O que eu tenho que criar, mano? Eu tô aqui e já tô pensando Não, e é da hora Olha a frente desse projeto, galera Esse farolzinho com projetor Ficou lindo demais A grade é diferenciada Simbolozinho da Opel Tem o Leap aqui É, spoilerzinho Sensacional Muito top Tá diferenciado Aí Na traseira também tem uma parada modificada Na última vez que a gente gravou Tava com essas lanternas? Não, tava com as As originalzinhas Só fumei, só Aí aqui é as clear, né? As clear Elas são feitas Ou elas são vendidas? Essa daí é vendida É? É Fácil de achar? Tá fácil agora Tem um mano lá da igreja Agressive Thighlight Aí ali ele tá vendendo agora É, rapaziada Tá vendo? É do G2 Ó Lindo demais O carro ficou tão pegado, né? Hornou com as rodas, né? Então mostra aí o porta-malas aí Que a gente vai mostrar Esse roquei de monstro A engenharia é monstro aqui, tá? Se liga, família Qual que foi a ideia de fazer A parte traseira do carro assim aqui Pra deixar tudo cleanzão mesmo? Mano, foi É que nem eu falo O carro tá gringa, velho Eu vi uns É os Honda Que os caras usam lá Lá pra ir correr em montanha Essas coisas Fazer Fazer tolge, né? Em montanha Aham Aí os caras dependam a tudo Só deixam os dois bancos da frente E marcha E aqui atrás Só pintado mesmo assim Vou seguir na mesma linha Então aqui você Tirou o banco traseiro Banco traseiro E aí você repintou aqui, né? Isso Porque tá num brilho absurdo aqui, galera É que foi tudo pintado aqui Sensacional, mano E ó que muito louco esse rollkid que ele fez, galera E outro Aqui, se você quiser voltar de novo os bancos traseiros Suave Porque aqui não é parafusado nem nada, né? É Cara, o da hora que você pintou de uma forma Num brilho que parece que é de metal, velho Parece de metal, sim Muito louco, galera E a solda falsa também, né? É verdade aqui, ó É tudo com dor epóxi aí Tudo com dor epóxi, galera Sensacional Aquele projeto diferente, mano Diferenciado, galera Olha os banquinhos ali, ó Esportivo, concha Vamos lá para frente Vamos lá para frente É Pera aí Deixa eu ver se eu abro aqui Rapaziada Celtinha mais gringo que você já vai ver Olha aqui desse lado Aí colocou uma loizinha ali roxa Fica sensacional Os tapetinhos Eu gosto muito desse carro Esse tapete é bonito Os bancão, foi difícil de achar? Meu, não foi, não Suado O banco aqui eu achei Foi até usado É Só que estava no Uma A mulher comprou Acho que colocou no Subaru Aí o Subaru ficou muito O Subaru é muito grande Aham E os bancos ficou pequenininhos no Subaru Entendi Aí ela falou que achou estranho Aí ela foi, anunciou para vender E aí ficou o banco e você Aí eu já estava na caça, já Macha Aí eu passei Olha o detalhinho da curva da manopla do câmbio, galera Que lindo, mano Ó Sensacional, velho Volantinho Volantão, hein Seu projetinho é top, mano Mereceu Sabia que você tinha ganhado lá não, velho É Foi cinco carros Cinco destaque Aí nós estava no meio lá Que da hora, mano Parabéns, irmão Parabéns Vamos falar das rodinhas, né Bora As rodinhas é lindas, família Não, e antes das rodas, Dani Muita gente não entende nada Quando você fala Esse carro aqui Ele não é ar, né, mano Não é ar Encosta mais próximo aqui Ele anda na fixa, família Ó Paralama chora Não tem jeito É o estético, né, irmão É o estético Tá ligado, olha lá Sensacional Mas não pega nada, mano Não pega, mano Roda liso Roda liso E na rodagem Esse carro é lindo demais, né, mano É, cara, meio rodando Cê é louco, mano Então vamos lá Qual o modelo De roda Configuração Conta pra gente Daqui ela é A Circuit Performance É uma roda importada Ela é Dezesseis Dezesseis tala oito As quatro As quatro Jogou muito pra fuga, né, mano A fuga dela é vinte Olha lá, mano É porque eu tô usando espaçador Ah, tá usando espaçador aqui, ó A última vez tava com rodinha de meca, né Que a gente gravou Tá com espaçador de vinte na traseira Pra dar como se fosse o fit E na dianteira tá com uma de cinco Só pra jogar um pouquinho mais pra fora Ô, Dani, cê imaginou que o Celtian Ficaria bonito desse jeito Nessa configuração, ou não? A hora que eu tava pensando Eu imaginei Mas a hora que Cê faz mesmo o negócio Cê Superou as expectativas Superou as expectativas Que da hora, família Ó, se liga, deixa eu Ó Tem que respeitar, filho Já deixa aquele comentário monstro Porque aqui tem bom gosto, viu Olha o projeto de quanto tempo Meu, tem Vai fazer quatro anos que eu tô com ele É, galera A mente a milhão Sempre mudando Sempre mudando Alguma coisinha Sempre dá um belzinho Mas desenrola É, daquele jeito E é isso E aí a gente esqueceu de algum detalhe aí Que você alterou, não? Mano, acho que foi só isso Só Então é só isso, né Irmão, parabéns mais uma vez Valeu, cê é louco Manda mensagem pra quem sonha Pra galera se inspirar no seu projeto, irmão É, quem sonha corre atrás Que consegue Conquista É, família Trampa Corre atrás A receita é essa E busca uma referência diferente também Uma montagem diferente, né? Tem que ser usado Sair fora da caixa Tem que ser fora da caixa Às vezes Um detalhezinho Que você faz Já muda totalmente o carro Ô Dani E qual que é Como que é andar com esse carro na rua, irmão? Fala pra gente Chama atenção, mano Já chamava um pouquinho a atenção antes Mas agora Com a pilotagem Acabou com tudo, família Irmão, obrigado mais uma vez E é isso, família Celtinha diferenciado pra vocês Então se não é inscrito no canal Já se inscreve pra fortalecer E quiser acompanhar o projeto é Celta do Dani Celta do Dani Segue lá no Instagram Sonhando alto de carro baixo Esperanças compartilhando o projeto Tamo junto E até a próxima Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo Uma nave louca O importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar